De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações Do meu tentador Lembranças do passado Vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem força Exibiu A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão E vestido E vestidas do que o tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Querido Senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil É bem difícil Senhor É bem difícil Senhor A gente ter que ouvir Acusações do que o tentador Lembranças do passado Vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando Sem forças de vigor A gente lê a palavra E encontra bastante Poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado Ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu conto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue Que desceu na cruz É certo que provas virão E vestida E vestidas Sobre o tentador Mas Nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Nenhuma condenação há Nenhuma condenação há Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue Que desceu na cruz É certo que provas É certo que provas virão E vestida Sobre o tentador Mas Nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Para quem está em ti Querido Senhor Para quem está em ti Querido Senhor Amém